Música Olha a velocidade voltando Música Música Tá feliz, né? Eu tô aqui no dor efeito Ai meu Deus Eu tô me arrependo Thiago Aê garoto Ai meu Deus Eu tô passando Eu tô passando Eu vou confiar na Dani dirigindo Chama, pai Chama Toma, toma Vapo, vá Olha o Marcão Vai Marcão Aê Marcão Mariana ali Eita boa Aê 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 Tá congestionado isso aqui Vamos provar, pô Aaaa Olha a Dani aí Viu tudo aqui, ó Quase 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 Pai Tem gente morta aqui É o castelo do Drácula Vamos no zumbi Vem embora Mas já não, aaaa Aaaaaa 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 Subi, subi Voar Voar Eeeeee Cadê? Aaaaaa 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 Eu vou ficar aqui no altão, papá Eu vou ficar aqui no altão Aaaaaa 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 Choveu Cabelo encolhendo Onde? Choveu Peraí, vou pegar o fundo aqui Aaaaaa 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 Aaaaaa